Nos lojas de madrugada, ela é brata e faz fumaça Na banca não é cobiçada, com a xereca nós embaça Roteiro de última geração é foda, a carne é fraca chama que ela vem Essência de sexo, esquimarola, chama coleguinha sem calcinha Pra lhe dar galera é o trem Hoje é putaria, hoje é putaria Toma, toma, toma danadinha, desce rebola bandida Hoje é putaria, hoje é putaria Toma, toma, toma danadinha, desce rebola bandida Nos lojas de madrugada, ela é brata e faz fumaça Na banca não é cobiçada, com a xereca nós embaça Roteiro de última geração é foda, a carne é fraca chama que ela vem Essência de sexo, esquimarola, chama coleguinha sem calcinha Baile da galera é o trem Hoje é putaria, hoje é putaria Toma, toma, toma danadinha, desce rebola bandida Hoje é putaria, hoje é putaria Hoje é putaria Toma, toma, toma danadinha, desce rebola bandida Hoje é putaria, hoje é putaria Obrigado.